Olá, alunos do curso de Letras Licenciatura EAD da Unicentro. Esse é o meu sinal identificador na comunidade surda. Eu sou a professora Suelen e estarei com vocês na disciplina de Libras. É uma imensa alegria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na educação de surdos. Sobre a minha formação, eu sou mestra em Letras pela Unicentro. Tenho especialização em Educação Especial. Sou graduada em Letras, Português e Espanhol. E tradutora e intérprete de Libras pelo ProLibras. E também sou mamãe de primeira viagem. Já trabalhei como docente no curso à distância, na especialização em Libras. Também atuei como tutora na especialização. Tenho experiência como intérprete na educação básica. E também como docente na sala de recursos multifuncional surdez. Em 2009, iniciei a minha caminhada na educação de surdos. Na qual estou até agora. E são 12 anos de muita experiência, de muito aprendizado, de muito conhecimento. Ampliando as minhas visões. E eu convido você a participar a fundo da nossa disciplina. Das discussões propostas sobre a cultura, a história e a identidade. E também a língua que compõe o sujeito surdo. Vamos lá? Um abraço. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma